Em Santa Catarina, os desastres naturais já fazem parte da história. Desde a fundação de Blumenau, há 160 anos, o Vale do Itajaí, localizado na bacia do rio Itajaí Assu, registrou mais de 80 grandes enchentes. Em 2009, temporais, tufões e alagamentos atingiram 35 cidades. Eventos extremos como esses trazem à memória os dias 22 e 23 de novembro de 2008, quando o Vale do Itajaí viveu um dos piores desastres climáticos de toda a sua história. 49 cidades ficaram em estado de emergência e outras 14 decretaram um estado de calamidade pública, incluindo Blumenau. Nós ficamos com toda a cidade sem água, 60%, 80% da cidade sem luz e 60% da cidade sem acesso. Os telefones de emergência todos extremamente congestionados. Os principais bairros mais afastados dentro das cidades, muitas ligações pedindo por socorro, exatamente pelo evento de desmoronamento e escorregamento de massas, levando veículos, levando casas, levando ruas. Desceu primeiro o morro da escola, e daí o morro da escola veio, trazendo a escola, tudo, e caiu em cima de cinco casas. O maior caos se instalou porque nós não conseguimos chegar em tempo para atender. Quando eu lembro disso, eu não consigo ficar sem esse nó no pescoço, porque realmente ali eu vi o fim da minha vida, o fim da minha vida. Os relatos é uma coisa semelhante ao fim do mundo. A coisa toda estava caindo, a cidade toda deles, a região toda deles caindo sobre eles, soterrando eles, e eles não sabiam o que estava acontecendo. Naqueles dias que antecederam a tragédia, choveu intensamente, choveu muito. Nós estamos falando, 48 horas, choveu na metade de um ano. É um dilúvio desabando sobre a região. A floresta não absorvia mais água, o cultivo da banana não absorvia água, as áreas urbanas não absorviam mais água, por quê? Porque o solo estava completamente encharcado. Na realidade, naqueles momentos já era tarde de dar qualquer alarme e alerta, porque era iminente. E foi o que aconteceu. Os morros começaram a desabar. Na tragédia de 2008, as avalanches de lama alteraram a paisagem do vale. Com os deslizamentos de morros e encostas, bairros inteiros ficaram soterrados. Mais de uma centena de pessoas morreram e cerca de 70 mil ficaram desabrigadas. Na verdade, nós tivemos 3 mil pontos de deslizamento na cidade. O grande desafio foi justamente o grande volume de encostas que escorregou naquele final de semana. Veio tudo abaixo lá de cima da floresta. Não consegui terminar de dizer a palavra corre. Quando eu me virei, a janela já veio, né? E quando desabam na forma de corrida de lama e corrida de detrito, que é pior ainda, em fração de segundos, ela sai do alto de um morro e está lá embaixo na planície e leva consigo tudo que tem pelo caminho. Não fica nada. Desapareceram a residência, desapareceu o terreno, desapareceu a rua que dava acesso àquelas residências. O vale se desmontava e o grande critério foi exatamente salvar, tirar de lá as pessoas, porque elas estavam sob um risco enorme e essa remoção toda só dava para ser de forma aérea, porque já não tinha mais acesso nenhum na região. Em resposta à tragédia, o Brasil se mobilizou em uma ação exemplar. Toneladas de donativos chegaram de todo o país e centenas de voluntários formaram uma rede de solidariedade. Percebeu muitos heróis anônimos, né? Pessoas que fizeram desse momento, assim, independente da situação, o primeiro momento era salvar. Custe o que custar. Tanto faz se você é o prefeito, se você é o bombeiro, se você é o varredor de rua. Na hora do desespero, na hora que a coisa aperta, todos são iguais. É gratificante. Isso dá uma coisa grande na gente. A gente faz porque gosta de saber que está ajudando alguém, levando a solidariedade de alguém, porque tu tens que fazer essa parte. Em Blumenau, organizou-se o que ficou conhecido como Operação Esperança. Um movimento que reuniu mais de 3.500 funcionários públicos de diversas secretarias e órgãos, como a Polícia Civil e Militar, Exército, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Do alto, as imagens revelavam a dimensão da tragédia. A chuva dessa vez foi tão intensa, foi tão forte, a correnteza foi tão rápida e, de fato, pegou tanta gente surpresa, que em Itajaí, o berço de atracação, que é o maior porto exportador do Estado, o maior porto de produtos containerizados do Estado e até do país, acabou sendo arrastado pela correnteza. Então, assim, a economia da cidade parou. A rodovia, você imagina assim, era pedra, é terra, estava fechada. E tinha determinados lugares, como aconteceu aqui, onde a gente está, o asfalto desapareceu. O asfalto foi embora e desapareceu. Tivemos problemas de toda sorte na agricultura, na risicultura, cultivos de banana, que constituem uma atividade econômica importante aqui na nossa região. Todas essas áreas foram profundamente atingidas. Então, do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida. É a maior tragédia geoclimática brasileira. Para entender a tragédia, é preciso voltar no tempo e olhar para a história da região. Em 1848, um navio parte da Alemanha, cruza o Oceano Atlântico e vem em direção ao Brasil. Nele estava Herman Blumenau, um cientista que buscava as terras prometidas da América. Em 1850, com 17 colonos alemães, Herman fundou a Colônia Blumenau, às margens do rio Itajaíassu, numa região de fundo de vale, com fortes chuvas tropicais. Apenas dois anos após a fundação, Blumenau sofreu a sua primeira enchente. A colônia continuou a crescer e as enchentes continuaram. Desde então, numa média de dois em dois anos, os moradores do Vale do Itajaí são atingidos por fenômenos climáticos extremos. Com o tempo, esses fenômenos foram se tornando mais críticos. Por que eles se tornaram mais críticos? Principalmente pelo uso inadequado do solo. Quer dizer, as pessoas continuaram a expandir a demografia em áreas de risco. Nas grandes cheias de 1983 e 1984, o rio Itajaíassu subiu mais de 15 metros e cobriu a cidade de Blumenau. Com as enchentes, cerca de 250 mil pessoas perderam suas casas e migraram para locais mais elevados, ocupando os morros e as encostas. Subir os morros foi a maneira como os habitantes do Vale do Itajaí se adaptaram à realidade do rio. Mas em 2008, o rio não foi o único desafio. E o que aconteceu foi que as pessoas da planície de inundação deixaram as cidades Blumenau e as outras cidades que estavam na beira do rio e começaram a expandir para as regiões mais altas, para fugir da inundação. Naquela época, deu um enchente, mas não deu desmoronamento? Deu só água? Então a água entrava dentro de casa, depois a água baixou, o pessoal limpava, o móvel estragado jogava fora, comprava o móvel e não, pintava a casa, pronto, estava normal. Mas agora não, agora desceu tudo, agora foi pior. Foi pior do que um enchente não é tão ruim como que deu aquilo. Justamente as pessoas que em 83 e 84, algumas delas, foram morar nos morros porque era o lugar mais seguro, livre das cotas de enchente. Dessa vez os morros vieram abaixo, esse foi o grande fator que surpreendeu a todos. O Caidante está em um lugar alto e tiveram que descer, perderam tudo. Não adianta nada disso. É botar na mão de Deus que não... Agora não tem, agora sofre quem está lá em cima, quem está aqui embaixo, agora pegou geral, né? Pegou geral. Pegou geral. Pegou geral. Pegou geral.